Na manhã desta segunda-feira, a prefeita de Rio Branco, em exercício, Marfisa Galvão, realizou visitas ao Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, da Sobral, e na Divisão de Atendimento Socioeducativa, de ASE. O objetivo das visitas é saber quais são as maiores dificuldades desses técnicos em relação ao atendimento ao público. Nós já estamos há oito meses de mandato e a gente, tanto eu como o Bocalom, nosso prefeito, já visitamos essas instituições, estamos novamente visitando para que os profissionais aqui possam se sentir seguros e passar realmente quais são as maiores dificuldades deles para que a gente possa atender de imediato.